Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Luciano, especialista em inteligência emocional e comportamental aplicado em relacionamentos aí pra pessoas separadas e divorciadas que estão querendo atrair o ex-cônjuge, marido, esposa de volta, salvar a família. Lembrando sempre, né? Sem correr atrás, sem humilhação, sem essas presepadas que a galera fala por aí achando que a única forma é isso, né? Então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre aquele sentimento de estar perdido ou perdida nesse processo de conseguir salvar a sua família, de conseguir ter uma nova situação. Beleza, pessoal? Então, nós vamos bater o papo sobre isso. Então, seguinte, qual que é a minha intenção hoje aqui? A minha intenção é colocar você, mais uma vez, caramba, aqui do meu lado, eu entender o que está acontecendo pra tirar também, muitas vezes, essa ansiedade pra que você possa dar alguns passos sólidos daqui para frente, pra que você possa ter novos resultados. Pessoal, e a pergunta que eu quero fazer pra você, quem aqui, sinceramente, eu sempre começo uma reflexão, né? Eu gosto muito de fazer perguntas pra vocês. E quem aqui se sente perdido, perdida, em relação ao cenário que você está? Quem se sente perdido? Porque nós vamos desconstruir isso hoje. Eu quero trazer você, junto comigo, para uma interpretação diferenciada e você começar a ter uma luz no final do túnel. Então, quem se sente perdido aí? Então, vamos lá. Pergunta. Perguntinha pra vocês. Por que se sente perdido ou perdida? Qual é o cenário que você está vivendo, que você fala, Luciano, eu estou perdido. Procure refletir rapidamente e trazer a causa. Traga a causa. Qual é a razão? O que que falta pra você? O que que falta pra você falar assim, caramba, eu precisava de uma informação, eu queria entender tal coisa, queria agir aqui, eu não entendo o que ele está fazendo, eu estou perdido com os movimentos dele. O que que te deixa perdido? Eu quero que você tente ser o mais específico possível aqui. Entende? O mais específico possível. Me sinto perdida porque a amante está grávida. Desista ou não. Psicológico abalado. Então, quando é um sentimento, vamos falar sobre o outro caso também. Quando é uma emoção, psicológico abalado, então eu estou ansioso, eu estou depressivo. Isso não é, na verdade, não é que você está com o sentimento de estar perdido, você está passando por uma dificuldade emocional. E aí, a interpretação é que, cara, eu não sei o que fazer. Claro que não. Você não está nem se entendendo com você. Entende? E está tudo certo, eu não estou te julgando, eu estou te explicando. Que dá pra você reverter isso primeiro, emocionalmente falando. Porque existem duas situações principais no sentido de estar perdido. Um, eu estou perdido com as minhas próprias emoções. Eu estou perdido em como controlar tudo esse turbilhão de coisas que estão dentro de mim. Eu não sei o que eu faço com essas informações emocionais que estão dentro de mim. Ok? E tem um outro lado de estar perdido, que é, mesmo eu tendo essa ansiedade, mas o que mais me deixa perdido é que eu não consigo interpretar os sinais, eu não consigo saber o que fazer ali na frente, o meu marido saiu e começou a ficar com a amante que agora engravidou ela lá, então agora eu estou perdido. Ou seja, eu estou perdida por causa dos fatores externos ou eu estou perdida por causa dos fatores internos? O que que predomina? Então, veja só, nós já estamos começando a esclarecer. Porque se você entender aonde está o seu problema principal em relação a essa interpretação, vai começar a ficar um pouco mais fácil de você dar um próximo passo. Então, eu te pergunto. E aí? O seu sentimento de estar perdido ou perdida é mais fatores externos ou internos? Uma galera está falando interno, outra galera está falando externo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, vocês percebem que eu ser genérico no sentimento de estar perdido não me ajuda em nada em resolver o problema. Beleza? Então, vamos falar dos dois. E tem coisas que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Uma coisa é eu me sentir perdido ou perdida porque, de fato, eu não estou sabendo como agir. Cara, eu vou pra lá, vou pra cá. Eu faço isso ou faço aquilo? O outro caso é eu me sinto perdida porque eu recebi uma informação do outro lado que agora eu já não sei se eu devo continuar lutando ou não. Mas, de novo, continua sendo o fator externo. Tudo bem? Continua sendo o fator externo. Porque isso está te influenciando. Só que quando você escuta alguma coisa, que nem da amante e assim por diante, você está permitindo que essa informação te ataque e te controle. Resumo da ópera. Por que eu provoquei vocês de falar do externo ou do interno? O interno é porque eu estou vivendo ansiedade na depressão ou em outro tipo de imerso em outro tipo de emoção que está me colocando raiva, medo, assim por diante. E o externo, porque o externo me influencia. Resumo da ópera. Enquanto você não disparar em você a sua identidade, a sua essência, você vai sempre se sentir perdido. Porque você está buscando a sua referência aonde não está de fato o ponto para você poder usar como referência, como um guia, como um GPS. Então, você não confia no que acontece. Então, será que eu vou ou não vou? E se, e se, e se? E fica esse monte de coisa dentro de você, da sua mente. Aí você tenta buscar no externo qualquer sinal para te ajudar a tomar uma decisão. mas no final das contas o problema é interno. Para ambas as situações o problema sempre vai ser interno. Por quê? Porque tudo que eu recebo do mundo externo eu tenho que significar ou ressignificar para poder tomar uma ação, decisão, omissão e assim por diante. Tudo bem, pessoal? O interno, ele tem mais a ver porque você se sente perdido nas suas emoções. Mas se você parar para pensar um pouquinho, essas emoções que você se sente perdida também tem gatilhos externos. Então, o que vocês todos estão vivendo, apesar de eu ter a percepção que o meu é externo e eu ter a percepção que o meu é interno, os gatilhos, eles são os mesmos. Então, quando eu tenho algo, aí eu me perco nas minhas emoções. Então, o meu problema é interno. Por isso que eu falei. E aí, o teu interno é interno porque eu quero que você venha a refletir sobre as suas emoções. Tudo bem, galera? Então, olha o poder disso. A situação do se sentir perdido é porque você quer resolver de uma forma rápida. De uma forma que, de fato, vai resolver num estalar de dedos. E você perde o foco porque você está buscando uma solução milagrosa. E como você não tem algo, vamos dizer assim, como você não tem algo sólido que vai trazer o resultado que você busca, você continua na procura. mas quem controla a sua realidade externa é o interno, cara. Meu, gente, isso é muito louco. Lembrem-se, o que você vive no mundo externo é um reflexo de quem você é no mundo interno. se eu não gosto do que eu estou vendo, se eu não gosto da forma com que as pessoas chegam, eu tenho que olhar para mim. O que eu estou permitindo? Quais são os meus valores? Como que eu me valorizo? Qual minha autoconfiança? Como está minha autoestima? Como está meu poder pessoal? Será que eu estou me atacando? Será que eu sou uma pessoa fragilizada? Eu me inferiorizo? Eu me sinto superior? Eu sou arrogante? É o meu ego? É o meu orgulho? Coloca tudo isso em equilíbrio. Quando você coloca tudo isso em equilíbrio, você muda a sua condição de vida. Galera, presta atenção numa coisa muito importante que eu vou falar aqui para vocês. A relação, o casamento, você conseguir reverter uma situação que você está vivendo hoje, ela é a consequência. Não é uma garantia. você tem que entender isso, porque isso te coloca em aceitação e desapego. Eu quero, mas eu de fato não preciso. É isso que vai fazer você ter as suas chances de volta. É isso que vai fazer você muitas vezes viver o milagre. É isso que vai fazer você muitas vezes conquistar algo que até você já não estava mais acreditando, mas você plantou lá atrás. Então, o que acontece? Vamos lá. Respira fundo e vem comigo. Quando você vai trabalhar essa situação que eu falei, o problema é a questão interna. E se vocês notarem os meus conteúdos aqui na internet, no YouTube, Instagram e assim por diante, vocês vão ver que existe de fato, existe de fato uma estrutura básica em tudo que eu falo. Eu posso ter técnicas, sim, de como fazer uma reaproximação, de como falar com a pessoa, como ativar uma boa memória. Tudo isso são características estudadas para que você possa também disparar alguns gatilhos para que a pessoa se sinta diferente. Só que você aplicar esses gatilhos e não estando bem é como se você estivesse usando uma arma enferrujada e mal cuidada. Ela não vai dar o resultado que você quer. Entende? É como se você está usando um carro quebrado com o pneu furado. Ele vai andar todo capenga. As pessoas vão olhar e falam assim, tá bom, até tem um carro, mas está ruim, hein? Caramba! Então, a pessoa não consegue perceber. Mesmo que você utilize alguma estratégia, você vai ter um problema de entrega. Você vai ter um problema de como utilizar. Então, o famoso quero, mas não preciso. Quem tem medo de errar, quem tem medo de perder, já perdeu. Isso são frases que não são jargões motivacionais. Pega na essência e vocês vão entender que tem muita profundidade nisso. Tem profundidade inclusive bíblica. Isso não é meu. Eu só juntei de uma forma que fique claro. A própria Bíblia diz que tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. A gente vai cocriar aquilo na nossa vida. Porque a hora que você tem medo, você passa a duvidar e passa a não confiar. E você esquece de que a sua vida vai muito além disso. nós estamos falando de fato da perda de um marido, de uma esposa, só que existem cenários na vida que também são muito catastróficos que a gente vê por aí, como até mesmo perda de um filho. Percebe? Se você usa isso, por que eu estou falando isso? Porque se você usa isso e canaliza isso para algo que vai ser construtivo, usa sua maior dor e seu maior bloqueio como um propósito, a sua vida passa a ter um significado além da dor. Se hoje tudo que você vê é a dor, você não tem vida. Se hoje tudo que você vê é a perda do seu marido, da sua esposa, você não prospera. Se você não prospera, você não tem como mudar a sua percepção sobre você e não tem como mudar a percepção da pessoa sobre você. Ah, Luciano, eu tenho medo dele não voltar. Não tenha medo dele não voltar, tenha medo de ter uma vida travada, de uma vida dependente dele ou dela. Tenha medo de ter uma vida medíocre, tenha medo de viver uma vida sem propósito, tenha medo de viver uma vida que lá na frente você olha para trás e fala assim, o que aconteceu? ou a sua vida vai se resumir lá na frente e falar, a minha vida teve sentido. Por quê? Porque eu consegui ficar com o meu marido o resto da vida. Mas e? Não, eu fiquei com ele. E? E? Cadê o resto? Esse é um ponto chave para vocês entrarem e começarem a... Por que às vezes eu jogo você lá para o futuro? Por que que eu quero que você projete isso? Porque de novo, quando você só enxerga a sua dor, quando você enxerga só o que você perdeu, você gera sofrimento, você gera cegueira, você para de olhar para aquilo que de fato vale a pena na sua vida. E aí o que que acontece? Você não vai ter o seu ex ou a sua ex-esposa ou marido de volta. Porque você não é uma pessoa, inclusive, admirável, leve, que vive a própria vida com o propósito, com amor, com gratidão, com dedicação. Entenda, você vai ser massacrado pelos desafios do divórcio, de uma amante. Eu não estou diminuindo a sua dor ou o seu caso, muito pelo contrário. Só que eu quero que você tire o foco da dor e construa algo. se eu ficar só batendo na tecla do quanto é ruim, eu sei que é ruim, respeito, entendo. De verdade, não é nada fácil passar por isso. Mas é levantar da cama e fazer disso tudo, inclusive, uma evolução. Caso contrário, do que adiantou você passar todo esse sofrimento e essa dor? Do que valeu a pena? Mas Luciano, o que que isso tem a ver com se sentir perdido? tudo. Porque exatamente o fato de você não estar olhando algo que faça sentido na sua própria vida, que você está buscando respostas no externo, no seu ex, na sua ex ou nas pessoas stalkeando. E com isso você não sabe nem como agir. Queira saber como agir primeiro em sua vida. E tudo vai começar a se alinhar. E a outra pessoa vai te surpreender positivamente. positivamente. Como assim te surpreender positivamente? Porque essa pessoa vai notar a sua mudança. Ah, Luciano, mas e se ele não voltar? Nós estamos trabalhando aqui para que você sim tenha todas as suas chances de forma exponencial. E nós vamos lutar até a última gota de suor, de respiração. porque é muito simples desistir. É muito fácil desistir. Se você não está verdadeiramente comprometido, já começa a criar na sua mente o pior cenário. Ah, Luciano, e se ele ficar com outra pessoa, eu não vou mais voltar para ele. Aí eu desisto. Ah, mas se ele falar tal coisa, aí eu desisto. Posso falar uma coisa para você? Desiste agora. Porque a desistência é uma escolha. não é um fracasso, é uma escolha. Desistir é escolher, é uma decisão. Eu decido desistir. Então, se você não quer enfrentar um cenário que pode ser catastrófico, então, vamos desistir já. Pelo menos você não passa pelo processo. Sempre vai ser mais fácil desistir. O que eu estou te provocando aqui, eu quero que você venha comigo. Respira fundo. Vai ter provações. você vai passar por provações. Lembre-se, você tem que merecer receber o que você deseja. Você tem que merecer conquistar os seus objetivos. E para você merecer, você tem que se tornar uma pessoa maior. Uma pessoa evoluída. Uma pessoa incrivelmente diferente. se não, você está querendo que alguém resolva o seu problema. Hoje, a sociedade está preocupada em buscar a felicidade a qualquer custo. Já ouviu isso? Inclusive, muitas vezes, nós caímos nessa situação. Luciano, o que importa é ser feliz. Só que, quando a pessoa coloca isso, ela esquece que, antes da felicidade, existe a evolução, as virtudes, os valores e os princípios. Se eu não coloco os meus valores, as minhas virtudes, o desenvolvimento e a evolução na frente apenas da felicidade, o que acontece? Essa sociedade doente. É ou não é verdade o que eu estou falando? Pessoas que estão buscando o quê? Pô, se eu não estou feliz, não estou feliz na relação. Então, acaba com a relação, porque eu não estou feliz, então o problema é a relação. Acaba com a relação. Ah, eu não estou feliz com o meu trabalho. Então, acaba com o trabalho. Pede demissão. Ah, não sei se eu me coloco. Pede, sai fora. Tudo é fácil de existir. Sempre vai ser mais fácil a gente querer viver num conforto imediato. escolha para você viver o extraordinário. É por isso que somente pouco percentual, dois percentuais, dois por cento da população vive coisas realmente diferentes. Realmente incríveis, extraordinárias. Todo o resto vive o quê? 98% na mediocridade, na média, na manada. E experimenta tentar evoluir para você ver o que você vai ser atacado ou atacada. Experimenta. ouse ser diferente na manada. Tu vai ver o quanto você vai levar pedrada. Ouse defender a família num ambiente que todo mundo condena. Vai ser feliz. Para com isso. Essa pessoa não te merece. Ouse. E você vai ver como você vai tomar pedrada. Só que você, como eu sempre falo, falei uma vez um tempo atrás, quando você decide viver os seus valores, descobrir o seu propósito, não abrir mão daquilo que é verdadeiro para você. Custe o que custar, não interessa o que as pessoas estão dizendo. Vão te chamar de louco, vão te chamar de louca. Você é louca de estar querendo uma pessoa dessa, você é louca de querer uma casa desse tamanho. Para que você vai querer crescer desse jeito? Você vai ser chamado de louco. As pessoas vão fazer chacota de você. As pessoas vão ridicularizar você. Descanse no que é soberano espiritual. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os que estão cansados porque eu vou encontrar descansa. Por quê? Porque esses não desistem. E eles vão te chamar de louco até o dia que você tiver resultado. a hora que você gerar resultado você deixa de ser louco e passa a ser um gênio. Já ouviu isso? Qual que é a diferença de um gênio e de um louco? O resultado. Viva você do jeito que você acredita. A gente falou aqui de terapeutas, advogados, pai, mãe, papagaio, todo mundo tem opinião. Eu não tenho o direito de decidir absolutamente nada na sua vida. O que eu posso é te ajudar a encontrar o que está travado dentro de você e fazendo você viver essa vida medíocre. Uma vida sofrida, triste. Uma vida cinza. Uma vida de repetição que você olha pra frente e só vê a mesma coisa pelos próximos dez anos. Contando com a sorte de um dia alguém te encontrar uma oportunidade de cair no seu colo. Porque nada é construído, tem que ser tudo acaso. Nada é deliberado. nada é decidido por você. O sentimento de você estar perdido é porque você perdeu as rédeas da sua vida. Você largou o timão do seu barco. Você soltou o volante do seu carro. E o carro, o barco e as rédeas são a sua vida. Quando você perde o controle, você fica à deriva. ficou à deriva, está perdido. O sentimento de estar perdido é porque você perdeu o controle da sua vida. De novo, experimenta tomar de volta as rédeas da sua vida. Experimenta tomar de volta o controle, virar o capitão no seu barco novamente. Da sua alma. E você vai ver que todas essas hoje dúvidas simplesmente começam a desaparecer. Aonde eu estou querendo chegar? ative a sua vida. Para de ficar à deriva, sendo jogado para um lado e para o outro, pelas ondas do mar e pelo vento. E você lá reclamando, ai meu Deus, está tão difícil e tal. Eu entendo que é difícil. Não sabe navegar? Vai aprender, pega o negócio e vai para cima. Vai tomar água na cara. E quando você tentar mudar, você vai tomar um monte de trânsito. Galera, todo mundo aqui é capaz. Deus não deu a nossa vida para que ela fique à deriva. Deu também as ferramentas, a sabedoria e o conhecimento. Não sabe dirigir uma empresa? Vai aprender. Tem gente, você vai fazer o quê? O que as pessoas fazem? Ah, meu casamento está na mão de Deus. Se tiver que ser, ele vai fazer a reconstrução. Pô, sério? Você faz isso com a tua empresa? A empresa está indo de mal a pior. Ai você fala assim, a partir de hoje eu não vou mais na empresa. Agora a empresa, se tiver que dar certo, eu deixei na mão de Deus. Ele que vai resolver os problemas da empresa. Vai quebrar. Simples assim. E aí depois você fala o quê? Pô, mas Deus não foi lá e não corrigiu o problema da empresa. E você acha que o casamento é o quê? É diferente? Você acha que o teu emocional é o quê? É diferente? Você acha que a tua família é o quê? É diferente? Você não está tomando as rédeas sendo o capitão do seu barco e está jogando a culpa em quem? Em Deus? Pelo amor de Deus, literalmente, estou falando com muito amor. Por quê, galera? Existem caminhos, estudos, desenvolvimento, sabedoria. Ame a sabedoria e você poderá correr e não tropeçarás. De tudo que você tem pela sabedoria. provérbios. Vai estudar provérbios que você vai ver que não sou eu falando. Isso é milenar. Só que a gente tem o ego e uma arrogância que todo mundo acha que não. Eu não sou arrogante, eu não tenho ego. Mas não sabe buscar ajuda. Não sabe ser humilde o suficiente e dizer eu não sei resolver essa parada. Estou na dívida, não sei sair. Estou com problema na relação, não sei resolver. Estou há meses ou anos tentando resolver e só dá treta. mas não pede ajuda. Quer resolver tudo sozinho. Galera, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fui assim. Eu não queria dividir nada com ninguém. Eu queria resolver tudo sozinho até por uma questão de orgulho, de ego, de querer te falar assim. Porque quando chegar lá na frente eu vou poder dizer eu fiz tudo sozinho. eu sou o cara, eu sou demais. Sabe o que aconteceu? Só me lascava. Era só buraco abaixo. Eu até ganhava bem, etc e tal. Era dívida, era casamento arrebentado, eu não cuidava da minha saúde, eu estava parecendo malmôndega, corpo disfuncional, colesterol lá em cima. Sim, hoje, na idade que eu estou, estou muito melhor do que 10 anos atrás, em todos os sentidos. caramba, meu, arrogância, ego, a gente acha que não tem. Orgulho. E aí a pessoa faz o que para mim? Luciano, não está funcionando, já estou há um mês fazendo as coisas, já estou há não sei o que, papapá, papapá, um mês? Você está há 30 anos cometendo erro e quer resolver em um mês? A sua vida você consegue resolver rápido, mas agora todo o resultado você vai ter que colher. Porque quando você muda e a mudança é rápida, você começa a fazer um plantio. Mas lembrando que hoje você ainda está colhendo as consequências de quem você era, caso você tome a decisão de fazer uma mudança radical. Só que isso é uma escolha. Ninguém vai fazer isso por você, você tem que escolher passar por um processo. A mudança é um processo. Parar de estar perdido é um processo. Estou perdido, eu tenho que parar com alguém e falar assim, engolir o meu ego, o meu orgulho, virar para a pessoa e falar, ô amigo, eu estou perdido. Eu não tenho a menor ideia onde eu estou, nem para onde eu tenho que ir, na verdade, mas eu quero chegar nesse lugar, mas nem onde fica. Mas aí vem o orgulho, quem já viajou com pessoas que assim, fica perdido três horas, mas não para o carro para perguntar. Orgulho! E são nesses pequenas coisas que muitas vezes representam também o todo. Se ela não é capaz de parar o carro e perguntar por uma pessoa, por qualquer coisa, vergonha e tal, não sei o quê, isso é uma demonstração de orgulho. Imagina admitir que não conseguiu segurar o casamento e isso joga para a gente, eu sei disso. Beira de divórcio, fui embora para casa, minha esposa falando, ó, estou cansada de ser o homem da casa, perdi a admiração, tipo assim, você é um nada à esquerda, só é um peso. se eu perder você hoje, a diferença é zero. E aí, eu ia fazer o quê? Naquela hora, me vitimizei, o vício, até o que eu falo assim, não, mano, chega, chega. E eu decidi viver algo realmente diferente e extraordinário. e aí foi uma coisa muito louca, sabe por quê? Porque quando isso aconteceu, eu falei, é para lá que eu estou indo. cheguei para ela, para minha esposa, e falei assim, ó, estou indo para lá. Para onde? Tá, tá, tá. Você está viajando na maionese. Estou indo para lá. Galera, eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta confiança já, que eu já estava trabalhando, que a energia botou ela em dúvida. Falou, será que vai mesmo? E a questão é, eu vou de qualquer jeito. você, juro para vocês, pessoal, isso aqui foi uma conversa que assim, foi um divisor de águas para mim. Foi a hora que eu falei assim, ó, cara, eu quero, mas eu não preciso. E eu falei, não essas palavras. Eu falei, ó, veja só, é para lá que eu estou indo. Porque eu decidi viver extraordinário, esse mundo é bom demais, Deus deu muita coisa boa para eu ficar vivendo essa porcaria de mediocridade, na média, de uma vida miserável. Não pode ajudar a mãe? Vendo a mãe tendo que tomar o remédio pela minha vida, metade da dose, porque não pode comprar remédio nem para ajudar a própria mãe. O que porcaria é isso? Falei, eu cansei. Chega, é o tal do grito do basta. Falei, eu estou indo para lá. Só que tem um detalhe, você faz parte do meu sonho. Eu quero que você esteja comigo para desfrutar comigo. Eu estou te convidando, você não, eu não posso te obrigar a ir comigo, mas eu posso te convidar. Os guardiões vão fazer uma, os guardiões da turma, do método lá, vão lembrar de algo, eu vou convidar, mas eu não posso te obrigar. Querendo dizer o seguinte, cara, a minha vida vai ser extraordinária de qualquer jeito. Se você quiser participar, top, porque eu quero muito que você esteja lá. Se você não quiser, top também, porque eu vou de qualquer jeito. a hora que você aprende as ferramentas e as técnicas de você mudar isso aqui dentro de você, você vira uma máquina, uma revolução. Todo mundo que duvidou e tirou o sarro, um dia vai aplaudir você. Todos que estão aqui são 150% capazes, porque todos nós somos feitos com a maior força, semelhança de quem nos criou. O problema é que a gente se perdeu. Estamos à deriva. E você não está perdido com relação ao ex ou a ex. Você está perdido com a sua vida. Por isso que você não sabe o que fazer com mais nada. Enquanto você não criar e se despertar em você, você está querendo reconstruir o quê? O que você está querendo reconstruir? Para de querer buscar uma felicidade, porque a felicidade nada mais é também do que uma emoção. mas se você fala assim, eu estou buscando a felicidade. Caraca, ninguém é feliz o tempo todo. Não existe isso. A felicidade é uma emoção. Toda emoção passa. Ninguém é triste o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém está com medo o tempo todo. São alguns distúrbios que pode te colocar em mais longo. O que eu quero dizer? Se você não pode ser feliz, quimicamente falando, o tempo inteiro, por isso que eu estou falando para você, e você que está sofrendo, vai passar. Vai passar. Você vai superar. Vamos fazer disso um combustível. Então, se as emoções são passageiras porque elas são químicas, então uma hora ela vai acabar. Caramba, pensa na loucura. Se eu estou buscando a felicidade, qualquer coisa que me coloque numa tristeza, qualquer coisa que me coloque em dúvida, ah, então agora eu não estou feliz. Você larga. aí você entra nessa coisa doentia que está todo mundo hoje. Está fazendo sentido, pessoal? Galera, respira fundo comigo, vai. Olha que maravilha. Como você se sente? Faz o exercício, respira mais uma vez. Respira mais uma vez. Maravilha. A inspiração traz vida. Oxigena sua mente, te quebra o padrão, te tira da dor, faz você focar um pouquinho. Como você se sentiu? Percebe, galera? Então é o seguinte, você se sente perdido ou perdida porque você está perdido em primeiro lugar na sua própria vida. vamos tomar as rédeas da sua vida de volta e quando você tomar a rédea da sua vida você vai ter ferramentas, estrutura, estratégia para de fato agir em direção e sim lutar pela pessoa que você ama. Mas e se ela não quiser? Ela vai perder o pico. Ela vai perder o teu extraordinário. Razão dela. Ué. Agora, você vai desistir do extraordinário? Não, não vou lá porque ela falou que se se eu for para lá eu não vou. Imagina se eu tivesse pensado assim, ó, eu estou indo para lá, eu tenho esse sonho, cara, vai ser extraordinário e vocês estão no meio. Tudo isso é pela família. Aí ela vira e fala assim, ah, não, mas eu não quero. Se você for para lá eu não estou contigo. É? Caramba! Só que tem um detalhe, experimenta chegar lá para tu ver o que acontece. Aqui, ó. Experimenta. Não desiste. Porque na verdade existe essa combinação. e tudo isso, pessoal. Mas como mudar? Muita gente perguntou, mas como que faz isso? Como que ativa? Como que não sei o quê? Galera, reprogramação. Você vai ter que ativar coisas, reprogramar e limpar o seu estado emocional, o seu subconsciente, que são as suas trilhas neurais, as sinapses neurais. Você foi treinado na linha do tempo por diversas coisas que colocaram você em escassez financeira, acreditando que todo mal é o dinheiro, que todo casamento depois que acontece o sexo acaba, é normal cair no processo, é normal cair na rotina, é assim mesmo, vai ter que me engolir, ninguém pode mudar, homem é difícil, homem é tudo do mesmo saco, homem trai mesmo, por isso que ele está me traindo, ó, groselha, tudo coisa que você foi treinado por jargões populares ou pela sua família, você passou a aceitar isso com uma certeza e por causa de ser uma certeza, você vai criar essa certeza na sua vida porque não tem como você viver algo que é incongruente com o que está instalado dentro de você. Se aquilo que você acredita é uma verdade absoluta que a gente chama de crença, você pode dar o nome que você quiser, a gente fala crença, a gente chama de paradigma, um monte de coisa. Se você tem algo instalado dentro de você, é impossível você viver algo que é incongruente com aquilo que está instalado dentro do seu subconsciente e pasme você, quem controla a sua vida é o teu subconsciente, você acha que é você? Você acha mesmo que você controla? Se você não ressignificar os programas mentais, o software dentro de você, você não vai mudar os resultados. Você vai ter uma máquina e eu até diria o seguinte, muitas pessoas falam assim, o que é o hardware? Hardware é o computador, é a torre, é o monitor, vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. O hardware é o monitor, é a torre do computador, é o laptop, é o celular na sua mão, é a parte física, ok? E o software é o que faz essa máquina física funcionar e gerar algum tipo de situação, algum tipo de resultado. Uma planilha vai gerar um cálculo e assim por diante. Edição de vídeo, edição de áudio, internet, acessar o que você está acessando aqui. Sem software, você não estaria me vendo na internet agora. Por quê? Porque tem que utilizar agora. se você tem um software bom, mas a máquina é ruim, o celular fica travando, está caindo ficha? Beleza. Quem é o hardware em você, na sua pessoa? Quem é o hardware? Muitas pessoas falam assim, o hardware é o corpo físico, é a cabeça, somos nós aqui e tal, eu posso encostar. Não! Eu vou mudar essa crença em você agora, esse paradigma. O hardware não é você, é um pouquinho ainda mais dentro, eu diria que isso aqui é só uma carcaça. O hardware é a sua mente, é a parte toda neurológica. Sabe o que é o software? As suas crenças e os seus vícios. A hora que você substitui as crenças, então se a sua mente, toda a parte neurológica está afetada, porque a máquina é maravilhosa. Agora, você tem um monte de crença instalada, zoada lá dentro, tudo cheio de vírus, bug, travando tudo, tudo travado, a vida travada e nada prospera. Por quê? Porque a tua máquina, a mente em si, ela é extraordinária. Só que as crenças são aquelas que não deixam a máquina funcionar. E aí você, por exemplo, a máquina que é a sua mente, que é o cérebro, tudo, e controla, aí sim, eles controlam os braços, controla a vontade, controla você fazer as situações. Aí o que acontece? Você não faz, porque o seu hardware está com o software estragado. aí o que o teu hardware manda para o teu corpo? Fica na cama, é melhor. Melhor você não sair do lugar não, tá bom? Fica quietinho aí. Depressão. Você procrastina, paralisa. Aí o software estragado lá, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa crença, né? Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que, nossa cara, eu não levo desaforo para casa, tá, 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 se o software está instalado, ele só pode gerar esse tipo de resultado. O que que vai fazer? Ele vai mandar comandos para todo o seu corpo, tanto a mente, né, o software, vai usar a mente, que é o hardware, que vai controlar o resto, o que que vai acontecer? Você vai explodir, você vai brigar, você vai ofender, você vai controlar, você vai ser ciumento, e aí a pessoa vira para mim e fala assim, ah, não, Luciano, eu já entendi, agora eu vou mudar. não vai mudar, desculpa, não vai mudar, não tem como mudar enquanto você não substitui o software, e essa que é a mágica, o programa, a parte de reprogramação desses softwares, das crenças, é o que manda o negócio, como que se muda uma crença, como que se quebra um vício? Existem dois caminhos que eu explico no método com mais profundidade, não dá para explicar aqui, mas basicamente é quando você acessa ou por um impacto emocional ou por repetição, então existem os caminhos neurais que você vai criar novas trilhas neurais para poder substituir esses programas, caramba, isso é científico, não é minha opinião, você só não muda se você não quer, ah, mas eu não quero, mas é o meu software, mas agora você tem a informação para começar a brigar, se você tem a consciência, não dá para você desver o que você está vendo, se você tem agora a informação, agora você tem que lutar atrás disso, criar uma briga interna, uma guerra interna para você começar a falar, eu preciso acessar e mudar, quer o seu casamento de volta? Quer acabar com essa separação, esse divórcio? Quer reconstruir de verdade a sua família? Viver algo realmente incrível, extraordinário, magnífico? Show de bola, então começa a brigar dentro de você e vá acessar a sabedoria, conhecimento e se inspirar nisso, senão você não vai evoluir, e eu não estou falando profetização para te assustar, porque é a natureza humana, não briga comigo, Deus criou isso tudo e também o milagre de dizer tudo o que você aprendeu pode ser reaprendido, reprogramado e construir resultados que você nunca imaginou, você só não tem os resultados que você quer porque você ainda não sabe gerar os resultados, não é porque para você é difícil, não é porque para o Elon Musk é diferente, não é porque, não, é porque você não acredita, e acreditar tem a ver com as crenças, galera, fez sentido o que eu falei para vocês hoje aqui, sim ou não? Virou chave, eu estou falando conceitualmente, como é que muda? Não é só tendo essa informação, é você agora acessando o subconsciente, é você indo lá e reprogramando ele, é você indo lá e dando uma surra naquilo que está te maltratando, Luciano, como eu sei que eu comecei a mudar? Tem dois termômetros básicos que eu vou falar aqui, tem outros mais profundos, mas eu vou falar dois termômetros básicos aqui, o primeiro termômetro é, você começa a escutar comentários de pessoas sobre você que você não escutava antes, você está diferente, o que está acontecendo? Nossa, você não reagiria assim? Poxa, aqui não sei o que, as pessoas percebem, e sabe o que é o segundo termômetro? Você vai falar assim, caramba, agi diferente e nem percebi, o que significa isso? Significa que você já reprogramou uma crença e a nova crença já está mostrando para o que veio, e você está tendo resultados diferentes sem fazer força, sem sofrer, sem se cansar, sem ficar jogando joguinho, sem ficar querendo, e todo mundo travado. Então, pessoal, é isso, está perdido ou está perdida? O que está faltando é você assumir os controles da sua vida. Antes de você querer entender o que está acontecendo do lado de lá, o que fazer, começa a saber o que fazer com a sua vida, e você vai ver que tudo vai se encaixar, vai ser uma paz de espírito, você chega até a se divertir com o processo de reconquista e aproximação. Estou fazendo tudo isso, pessoal, porque eu quero clarear muito vocês com o que vocês estão vivenciando. E lembre-se, está doendo? Vai passar. Confie em mim. Vai passar. A única coisa que você tem que fazer agora é parar de focar no que você está perdendo ou perdeu. vai passar. Você está cansado porque você não descansa a sua mente, porque você não para de pensar no que perdeu, no que não tem mais e no que outra pessoa está fazendo e deixando de fazer ou não entregando o que você gostaria. Você está cansado porque você está exausto em se frustrar com os seus próprios pensamentos. Experimenta começar a cuidar de você e olhar para o seu futuro. E você vai ver que inclusive o cansaço não só acaba como cria ânimo. vai passar. Que Deus abençoe todos vocês, pessoal, de verdade. Espero que hoje tenha dado um toque no seu coração, deixado algo realmente bacana para você. Lembre-se, vai passar. Fica com Deus. Valeu!